Bom, vou ser sincero, Thiagão, eu fico com bastante pena das mulheres pelo fato de eu já estar casado, sabe? Não, porque eu sei que vocês perderam muita coisa, eu saio de casal com a minha esposa, eu fico olhando as outras mulheres, me olhando até os caras, olhando pra mim, pensando, nossa, realmente, esse é o homem dos sonhos. Ninguém dá em cima dele, olha, perfeito. É, eu gosto muito de gato, cara, que o gato, falando de morador de rua, o gato tem um esquema, comunista de adoção, cara, porque o cachorro, tu adota o cachorro, o gato, ele se adota. De repente, chega um gato na tua casa e fala, agora eu moro aqui. Sai fora, gato, com ganho do caralho, no outro dia ele volta com mais dois, agora a gente mora aqui. Lida com isso, sabe? Sabe, desde que eu inflamei a medula, veio uma galera tentar me dar dica secreta, pra eu voltar a ser um atleta, que nem eu era antes, de eu inflamei a medula. Antes de amigo, eu vou...